E comunicavelmente, originalmente, é o Quinhas do jeito que elas gostam Aê ful, tá nem pra brincar desse jeito Ai, DJ Freitas, que magrinho, gostosinho, hein Nós pega aí, te machuca, eita novinha, fogosa Eu realizo teu desejo, então senta nos biota Relezinho, noturno, já acionei a bandida Joga a buceta no imbaloca, fumando Ela vem por cima, saca a buceta na pista Ela joga buceta na pistola, joga buceta no miota Vem sarrarrando esse público Na piroca dos malkich Ela joga lá com o bundinho Os meus pais me bricam muito, por isso saio sonjito Pra fumar maconha, saca na peça de bandido Ela joga, ela joga, ela joga Acosta A na peça de bandido BNB no beat Ó, só hit de milhão DJ Freitas Que magrinho, gostosinho Nós pega aí Te machuca, eita novinha Fogosa, eu realizo teu desejo Então senta nos meiotas Relezinho rotundo, já acionei a bandida Joga a buceta, vem baloca Fumando, ela vem por cima, sarra a buceta Na pista, ela joga a buceta na pistola Joga a buceta no meiotas Vem sanã nesse puto Na piroca dos malons Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga o puto Na piroca dos malons Os meus pais me becam muito, por isso eu saio estondido Pra fumar maconha saia na peça de bandido Pra fumar maconha saia na peça de bandido Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Pra fumar maconha saia na peça de bandido BNB no beat Só hit de milhão